Fala galera, beleza? Hoje eu queria mostrar para vocês um trabalho que eu estou fazendo aqui para o curso do Ricardo Riamondi de Pintura Digital. Foi um desafio bem interessante, ele propôs que a gente fizesse estudos baseados nas pranchas do Charles Barg. Eu tenho um curso do Charles Barg, um livro que é um curso de desenho do final do século 19, começo do século 20 e ele juntamente com o Jerome, eu não lembro exatamente a data de publicação desse conteúdo, mas chutaria que seria ali para o final do século 19. É um conteúdo bem bacana, é um conteúdo que estava num momento de discussão bem grande entre a questão acadêmica, modos mais diretos de se estudar, modos um pouco mais uniformes, porque estava tendo muita variação na qualidade dos desenhos, etc. Então eles trouxeram isso, não foi o único método de desenho na época, mas foi um que ficou bastante famoso, sendo adotado por várias academias de arte de vários países diferentes. Então é bem legal vocês explorarem esse conteúdo, eu dei uma lidinha no material, o texto do livro é legal, conta esse panorama histórico, então é bem bacana. E é basicamente, a ideia é a gente replicar, às vezes até em site size, do mesmo tamanho que a gente está vendo aqui, então realmente eu ter exatamente esse tamanho aqui, não foi o que eu fiz, no meu caso aqui, eu peguei tamanhos maiores, né, eu fiz esse X aqui primeiro, deixa eu botar um pouquinho minha borracha, fiz essa cruz aqui primeiro, na verdade, né, não é um X, fiz essa cruz e dobrei ela várias vezes em diferentes posições e aí fui fazendo os estudos. Coisas que eu aprendi, né, fazia muito tempo que eu não fazia estudos de leitura de espaços, né, então a gente vai ter que realmente ler esses espaços e essas relações, né, então por exemplo, esse espaço aqui, vou ter que ler esse ângulo com relação à horizontal e à vertical, né, vou ter que ler esse ângulo aqui também com relação a essa vertical aqui e com relação à própria horizontal aqui. Então tem várias coisas que a gente tem que fazer com bastante calma, então foi uma coisa que eu penei bastante pra desacelerar e realmente fazer esses estudos, mas é muito legal como a gente pode colocar na nossa cabeça, vocês vão ver no exemplo mais pra frente, alguns shapes, né, através dessa prática, até algumas coisas que a gente sabe que vai ter, por exemplo, que a gente vai tá fazendo com tanta calma o olho, que a gente vai lembrar da próxima vez que tem duas linhas aqui, né, então a gente vai lembrar que tem essas duas linhas. Então isso vai ajudar, né, depois, como eu falei já em outros vídeos, é legal a gente pegar isso aqui e fazer aplicações, né, seja de estudos mais completos, né, de uma cabeça humana, por exemplo, ou de outras aplicações, tá, eu trouxe alguns exemplos aqui que eu não cheguei a fazer os desenhos, mas que também é uma forma da gente pensar, vou mostrar pra vocês na sequência, tá, mesma coisa aqui pra bocas, né, então tem uma página que é inteira assim, eles falam pra fazer primeiro esses desenhos, né, com, que são com base em casts, depois eles fazerem com base em desenhos de modelo, desculpa, de grandes mestres, né, com base em desenhos de grandes mestres, e por fim, aplicar esses conhecimentos no modelo. Esse é um outro ponto importante, principalmente da linha vertical, né, vai ser muito importante pra gente pensar em equilíbrio, né, no modelo. Nesse caso aqui ele tem vários ângulos, né, seria mais pensar quase que numa linha central, se a gente for pensar aqui, né, a gente teria que colocar algumas linhas centrais aqui pra esse desenho, né, a mesma coisa a gente teria pra cá algumas linhas cruzando. Se a gente fosse pensar nessa forma um pouco mais tridimensional e não tão bidimensional como ele tá fazendo aqui, tá. Por fim, essa perna, por exemplo, é um estudo super bacana da gente fazer, e a gente começa a perceber, né, várias questões legais, de pequenas quebras, né, de ângulo que tem na perna, como que a gente pode fazer isso de uma forma eficiente, né, aqui, por exemplo, é muito mais reta, né, a tíbia, né, do que eu acabei fazendo, acabei entortando um pouquinho aqui, então talvez talvez aqui tivesse que ter um pouquinho mais de volume, né, e aqui um pouco menos, pra deixar um pouco mais reto, né, mas é legal também a gente parar pra visualizar tanto essas linhas e esses shapes, né, que estão sendo feitos aqui, assim como os valores, né, aplicação de valores, a relação de valores, né, do fundo com o que tá aqui, né, que é bem parecido, né, então são coisas interessantes da gente parar pra ver e pra colocar no nosso trabalho, né, trabalho de contrastes, o quanto que a gente tá acertando ou errando. Mais uma vez, tem que ser feito com bastante calma, eu acabei acelerando várias coisas do processo, tanto do processo de desenho, acho que aqui, por exemplo, já dá pra ver bastante que o pé ficou um pouco fino, né, e a gente consegue olhar aqui e ver as diferenças, né, principalmente a altura do joelho, né, poderia ser um pouco mais pra baixo, deslocar toda essa parte aqui um pouco mais pra baixo, então são coisinhas que a gente já começa a educar a nossa visão e falar, pô, ficou com muita coxa e pouca canela, né, então, ah, como é que eu posso, é, na verdade o contrário, né, muita canela e pouca coxa, como é que eu posso fazer pra melhorar isso e assim por diante, tá? Trouxe alguns exemplos de pranchas aqui, deixa eu tirar essa perna aqui, então alguns outros exemplos de prancha, então a gente tem essa cabeça, então a gente começaria, né, fazendo todo esse processo de novo, posso marcar ou não, do ponto de vista de trazer essa altura pra cá, né, trazer algumas alturas pra cá, mas é legal a gente pegar, às vezes até fazer um movimento assim de medição e a gente encontrar, né, algumas dessas distâncias e a gente começar a plotar mesmo, né, o ângulo, né, começar a pensar em como que isso funcionaria. Tá, eu posso pensar também em fazer o topo, né, então, aí eu sei que esse cara vai passar, sei lá, mais ou menos por aqui, assim, e aí eu posso ir trazendo algumas dessas proporções pra cá também pro meu desenho. E aí depois eu vou revisitando tudo e encontrando erros, né, possíveis problemas, lá pra frente. Então agora aqui é muita calma, pelo menos o modo como eu faço, ó, por exemplo, já vi que esse ângulo aqui tá muito fechado, então ele precisa ser um pouco mais aberto, né, então esse ângulo aqui também provavelmente vai ter algum problema em algum momento. E eu vou plotando, encontrando aqui as minhas relações, né, e vou achando, né. Tá, e assim por diante. Aqui traria, começaria o nariz, pegaria essa relação aqui, vou acelerar um pouco o processo aqui só pra... pegar mais ou menos, errar, né, drasticamente as proporções. Mas pegar mais ou menos aqui pra vocês virem pelo menos um pedaço disso aqui se tornando real, né. Parece um pouco curva, né, não tanto, mas um pouquinho pelo menos. Com essas coisas muito longas é bem incapaz que a gente faça alguns erros aqui. Ó, já dá pra ver a distância que isso aqui tá, né, ele teria que tá mais pra dentro, então existe uma inclinação maior daqui, eu posso até vir com a minha laço aqui e trazer isso aqui um pouco pra dentro. Falei laço a ser, deixa eu ficar com ela aqui. Ainda tá um pouco distante, né, posso trazer até a própria cara toda, um pouco mais pra cá. Acho que... A gente só tá... Aplicando um pouquinho da ideia. Essa aqui. Posso mudar um pouco de ângulo também, isso aqui vem um pouco mais pra dentro, isso aqui vem pra cá. Ó, esse também é um que já estaria... Né, eu errei, provavelmente eu estendi alguma dessas medidas na hora que eu fiz mais rápido, né, por exemplo, essa aqui. Acho que poderia ser um pouco mais pra cá. E aí viria todo o resto do rosto pra trás. Vou tentar trazer ele aqui. Acho que assim ele funciona melhor. Beleza, galera? E assim por diante, né? Então a gente poderia trabalhar isso com as pranchas. E aí depois, lógico, a gente vai plotar muito, né, essas sombras aqui. Vai até fazer, né, a gente já tá marcando aqui com essas direções aqui. Onde é que essa sombra vai ficar. Você vê que ela atravessa um pouquinho ali, aqui é o canto da boca. Então aqui ele pegaria o canto da boca. Na verdade tem que vir um pouco mais pra dentro. E depois pra fora. Ah, então eu teria toda essa parte aqui. Tendendo mais pro escuro. Aqui embaixo também, né. Lógico, não é blocado assim, mas... Só pra gente ter uma ideia. Aqui é a mesma coisa, né. A gente tá blocando essa parte de baixo do olho. Então só um exemplo rápido de como a gente continuaria isso e checaria esses ângulos. Teria que ir arrumando sempre os ângulos, trazendo as coisas pro lado. É um processo lento, mas é um processo bem interessante. A questão é até de poses, por exemplo. Poses antigamente eram poses realmente muito longas. E na academia ainda são. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar poses muito longas em ateliês e tal. Hoje em dia uma pose longa é uma pose de uma hora, né. Isso era uma pose mega rápida antigamente. Faziam poses de semana, né. Que o modelo ficava posando mais ou menos três horas por dia. Então dava umas quinze horas de pose, com muitas pausas, com muita tranquilidade, né. Pra você ter certeza que você tava colocando esses ângulos na proporção e no local correto. Tá. Outro exemplo de uma cabeça também mais famosa aqui do método do Barg. É bem legal pra você ler todos esses valores, né. Qual que é a relação entre eles e você jogar. É legal fazer isso também no tradicional, né. No carvão ou no grafite. Pra você tentar chegar em alguns desses valores aqui. É um exercício bem bacana. E uma outra sugestão que eu tenho é de usar o mesmo processo pra fazer na Sorrow Head, né. Essas cabeças mais simplificadas aqui. Eu trouxe algumas que eu peguei... Opa. Peguei da internet. Tem alguns ângulos interessantes. Essa aqui, mais de frente. Tá. Então é legal. Dá pra fazer de todos esses ângulos e aprender bastante sobre os planos da cabeça, né. Estudando um pouquinho mais isso. E aqui do lado eu trouxe só um exemplo, né, de aplicação de valores pra você usar. Quando você estiver fazendo, por exemplo, essa aqui. Você usar mais ou menos o tipo de acabamento que ele usou pra fazer essas leituras aqui. Beleza? Uma sugestão aí. Se você já estudou o método do Charles Barghi, deixa aí nos comentários. Pra gente poder abrir uma linha de discussão. O que você achou do processo como um todo. O que isso te ajudou. E se não, se você experimentar, depois volta aqui pra contar pra gente o que você achou. Eu achei bem legal, me ajudou a desacelerar um pouco e voltar um pouco mais no processo de pintura, né. Principalmente da perna. Apanhei um pouco em deixar as transições um pouco mais suaves. E lógico, ainda tem um longo caminho pela frente pra retomar, né. Bastante coisa da pintura que foi se perdendo ao longo do tempo que eu fiquei muito focado no desenho de linha. Beleza, galera? Se gostou, deixa um joinha aí. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.